Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença, oh Deus, quando eu chorar Vou me lembrar, que a terra aqui Não me sujeitou Digo a minha alma, me espera em Deus Vou sair do louvarei, eu louvarei Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Oh Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença, oh Deus Deus, quando eu chorar Vou me lembrar, que a terra aqui A mão me sustentou A Tua presença, oh Deus, eu louvarei 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 Eu te louvarei Eu te louvarei Em meu coração Em meio do coração Eu te louvarei Em meio do coração Eu te louvarei Eu te louvarei O Padre, te amo a mim, sereno